Acontece no sábado, dia 13, a nona edição da Ação Univale Limpando o Mundo. Este ano o evento pretende reunir 300 pessoas para coletar resíduos em praias, rios e lagos. Os interessados podem se inscrever através do site www.univale.br barra eventos. Mas corra, porque restam poucas vagas. Em 2013, uma equipe de 238 pessoas participou da mobilização voluntária para ajudar o meio ambiente. Foram recolhidas quase 24 toneladas de lixo em 12 pontos dos municípios de Camboriú, Balneário Camboriú, Itajaí e Navegantes. O Limpando o Mundo é uma iniciativa apoiada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, que hoje está espalhada por 25 países.